Olá, eu vou fazer nesse vídeo a explicação da música número 5 do volume 1 do Suzuki. O que vocês vão achar talvez um pouco mais desafiador nessa música é a variação rítmica. Eu vou aparecer várias figuras rítmicas, como a semínima, a colcheia e a mínima. Então, como que soma a semínima? Colcheia. Mínima. Dois. Dois. Vou fazer o ritmo do primeiro compasso. Três, quatro. Agora eu vou fazer do segundo compasso. E agora do último compasso dessa linha, o compasso quatro. Vamos agora entender a mão esquerda. Eu vou fazer com o arco, ou vocês podem primeiramente experimentar com o pizzicato. Então, começando na corda Ré, os três dedos, que é o Fá, nota Fá. Então, nesses dois compasso, eu só toquei três notas. A corda Ré solta, o primeiro dedo Mi e o Fá. Então, novamente. Agora eu vou para a corda Lá. Eu já deixo a minha mão esquerda por cima aqui da corda Ré, porque eu vou tocar a corda Lá e logo em seguida eu vou tocar o Sol. Dois. E a mínima. Essa primeira linha, ela é exatamente igual à terceira linha, a partir do compasso nove. Então, nós temos aí uma forma que ele chama ABA. Então, a primeira linha é exatamente igual à terceira. Então, estudando bem a primeira, a terceira já está estudada. Vamos agora compreender a segunda linha, compasso cinco. Vocês vão perceber que o ritmo do primeiro compasso é igual ao ritmo do compasso cinco. E o ritmo do compasso dois é igual ao ritmo do compasso seis. Então, ó. Só vou mudar as notas. Ao invés de eu descer, ele começou no Fá, no primeiro compasso. Ao invés dele descer, ele vai subir. Ele vai ficar mais agudo, ó. Ele subiu a escala, ó, de novo. Vai descer. E é igual agora ao compasso cinco, ó. Lembrar que, nas mínimas, andar com o arco na velocidade mais lenta, ou seja, economizando o arco, tá? Então, agora eu vou tocar do início ao fim a música número cinco. E é igual agora ao fim a música número cinco. E é igual agora ao fim a música número cinco.